Eu não vou mais esperar, vendo você voar Enquanto eu tô parado, tudo muda em volta de mim Eu sei que tá complicado, mas eu te ajudo com isso Te falta que a falta que tu faz é minha alma, é o meu vício O vício 20 vem, parece até arte do Leonardo da Vinci Troco nem por 20, cê vale 5 A luz do poste aqui na frente não ilumina Amo o olho e o puxado dela mede em 25 Cobra de arte tipo a própria Mona Lisa Quando bate a bad é a falta dela que eu sinto Acordo e peguei o primeiro termo pra te ver No ônibus com meu fone escrevendo sobre ti Venho me esforçando e logo apareço na TV Infelizmente eu tive que ir sem me despedir Eu não vou mais esperar, vendo você voar Enquanto eu tô parado, tudo muda em volta de mim Mas pra mim se já virou normal Pegou meu perdão e jogou na minha cara